A minha pintura abrange do lirismo do campo às agressividades da grande cidade. Daqui eu subo lá para o infinito, vou ao encontro de Deus, depois eu volto para debaixo da terra, vou encontrar com os demônios lá no inferno e falo com eles, olha, eu vou pintar vocês para eu mostrar quem são vocês, pessoas mal que fazem tanta barbaridade em cima do homem na face da terra. E aí eu pinto tudo isso, mostro e às vezes ninguém não entende. Conta para nós, como é que você começou a pintar? Eu comecei a pintar. A vida é assim, a gente sempre fala um pouquinho das coisas que vive, dos momentos. Eu comecei a pintar jogado nas ruas de São Paulo, eu fui engraxar sapato no Largo de Osasco. No Largo de Osasco, eu engraxando sapato com aquele tanto de moleque de rua, ia curtir aquele braço do Rio Tietê antigo, né? Aí que você ainda podia tomar banho ali dentro com os moleques. Dali um dia eu vi falar em Mato Grosso, eu pensava que Mato Grosso era muito mato. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu vim da Bahia, eu estou engraxando sapato aqui, eu vou morar no Mato. Aí peguei um trem e se mandei, fui até a divisa de São Paulo. Cheguei lá, era só Carfezal. Eu entrei no Carfezal na cidade de Presidente Wenceslau. Fiquei lá dentro do Carfezal dentro de três dias. Aí eu saí e não tinha dinheiro para voltar. Eu ainda naquela época era garotão. Voltei, entrei dentro do carro, eu digo, não, entrei dentro do trem, eu digo, meu lugar é São Paulo mesmo. Vim até a cidade de Catanduva. Cheguei na cidade de Catanduva, vim pedir um... Aí o fiscal disse, você não pode ficar sem passagem aqui, tem de ter passagem. Aí ele fez eu descer do trem, eu fui pedir no juizado de menor um bilhete para vir para São Paulo. Então, fiquei quatro dias naquela cidade, dormi ali naquela cidade, na delegacia da cidade. Encontrei um policial também maravilhoso, que me levou para a casa dele. Você só se dá bem com policiais, João Domingo? Com todo mundo, com todo mundo. Com todo mundo, depois. Vou te contar um pouco também, as outras ladas, né? Ah, bom. Então, ali naquela cidade, eu fiquei esperando esse passo, peguei o passo e vim para São Paulo. E foi tão engraçado que há poucos dias atrás, eu fui fazer uma grande exposição, ali na cidade de Catanduva, a convite da Secretaria de Cultura daquela cidade. Olha... Quantos anos depois de você ter passado? Depois, 26 anos depois. Menino... Não, quase 30 anos depois, eu voltei para essa cidade. Olha, fizeram para mim uma recepção naquela cidade, com tanto amor. A cidade de Assis, também, que tem um grande museu de arte naif, coisas assim fantásticas. A Bienal de Arte Naif de Piracicaba, que vai inaugurar agora, também uma coisa fantástica, organizada pelo nosso SESC. SESC, essa casa que trabalha pelo lazer, pela educação, pela cultura, que batalha mesmo. Está aí a Bienal de Piracicaba, que daqui a pouco a gente vai estar vendo. E esse interior de São Paulo me fascina. Todo, por exemplo, Marília, Rio Claro, todos esses lugares aqui. Ourinhos. Eu sou avaré. Eu sou apaixonado por o interior de São Paulo. É tanto que eu saí da Bahia, vim morar em Osasco toda a minha vida, desde os 12 anos. Por exemplo, agora eu saí de São Paulo um pouco, porque os meus filhos estavam... Eu tenho seis filhos. Amor Hebron. Amor é pintor também, que está pintando comigo no Osasco Plaza Shopping, na Folia das Cores. Tenho a Lourdes de Deus, minha esposa, pintora também. Está em Goiânia agora. Porque nós moramos em Osasco... Nós moramos em São Paulo, em Goiânia. Então a gente fica aqui. Morato Coelho, Osasco, Goiânia. E você não voltou para a Bahia para ficar? Não, eu... Olha, na Bahia foi muito engraçado, porque Salvador nunca me ofereceu nada. A arte na Bahia é só para uma elite, não é para um homem que vem do meio do povo. Não é... E isso aí é para o Sesc, que tem essa categoria, essa sensibilidade de reunir os artistas, o povo em geral, e trazer tudo para essa grande Bienal que vai inaugurar agora em Piracicaba. Mas a Bahia, a única pessoa que me levou na Bahia agora foi o prefeito Léo Quadro, da cidade de Itajibá, que eu nasci, para me fazer uma grande exposição lá. Me levou assim com um grande destaque, foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu cheguei em Salvador, com todo aquele esquadro, fui de ônibus, porque de avião seria muito caro. Aí cheguei na rodoviária de Salvador, estava o prefeito Léo Quadro, presidente da Câmara, estavam os vereadores, tudo me esperando ali com o maior carinho. Foi a maior homenagem que eu já recebi da Bahia, foi da cidade de Itajibá, a cidade de Gandu, e aquela cidade de Ipiaú, o secretário de Cultura, o prefeito de Ipiaú. Então, realmente, Salvador não me diz nada, porque até agora não me ofereceu nada. Só a mídia de Salvador, o Jornal da Tarde, o Renato Simão, aquela pessoa fantástica de Salvador, que tem lutado, mostrado o meu trabalho ali, porque a secretaria de Cultura, dali daquela cidade, nunca fez nada pelo meu trabalho, porque eu sou uma artista do povo. Você chorou em Itajibá? Chorei, principalmente quando eu nasci. Não, quando você teve esse... Ah, quando eu cheguei lá? Ah, eu chorei, menino. Muito. Quando eu vi aquelas fogueiras tão bonitas, aquele povo dançando no meio da rua, que Itajibá é o maior... é a maior festa junina do Brasil. Sabe, eu fiquei... me dei uma vontade de comprar uma casa... Mais que Rio Grande do Norte. E voltar para lá. Mais que Rio Grande do Norte? É... Mais que Mossoró? Olha, Itajibá, você... é porque não vê muito falar, porque não tem... A mídia não trabalha muito em cima, mas é considerado o maior São João da Bahia. É seis dias de festa ali, o povo dançando na rua. E uma coisa bonita é que as casas estão tudo abertas, você chega ali naquelas casas, você come, você vê o povo daquela redonda. A cidade tem 15 mil pessoas e durante as festas teria, na cidade, 60 mil pessoas. Olha aqui, eu não quero maltratar você, mas nesses quatro dias, seis dias, São João? Seis dias. O Japão vai dez anos para frente e o Brasil fica parado. Eu sei disso, eu sei disso. É uma maldade. É uma maldade, eu acho isso também. Me diga uma coisa. Mas finalmente é a cultura nossa. Quando é que você percebeu que dava para viver de arte? É no momento que eu peguei os meus quadros, que eu saí da casa do italiano que eu morava, e no Sumaré, e peguei meus quadrozinhos enrolados de Catolina, botei debaixo do braço. Ele me mandou embora do emprego. Ah, eu quero uma pessoa aqui para trabalhar, não é para ficar pintando à noite e de dia vir dormindo no emprego. Aí eu cheguei no viaduto do chá, joguei os meus quadros, tudo lá. Aí passou um americano, passou o compositor Teodoro Nogueira, me enviou para o Rocine Italvares de Lima. Você conhece, né? O Rocine Italvares de Lima foi uma grande pessoa, que me ajudou muito. Depois, em seguida, veio o professor Américo Pelengrini, me levou para aquela feira da Água Branca, em 62. Aí você já estava dando, quando é que você percebeu que podia... Foi aí. Jogando no viaduto do chá. Jogando no viaduto do chá. Aí passou o americano, olhou e disse, eu quero comprar dois quadros desses, quanto custa? Eu disse, 15 contos. E quando eu falo 15 contos, dois quadros, eu digo, meu Deus do céu, eu agora estou feito.